Sei lá, porque a saudade teve que bater E o tempo lá fora que vai me dizer Se eu mereço ou não chorar por você Se estiver nublado, não quero sair Se estiver escuro, tenho medo de me perder Se estiver em frio, venha me cobrir Quatro estações, eu não encontrei você O meu peito age quando eu lembro de você Você é minha rua, vai embora Quando o céu começa a amanhecer E as estrelas se apagam com amor E meu sorriso desfaz de tanta dor Desfaz de tanta dor Olha a distância em que a gente está O seu brilho eu não consigo enxergar O tempo não existe, mas sentar eu não quero mais E hoje não quero acordar Se estiver nublado, não quero sair Se estiver escuro, tenho medo de me perder Se estiver bem frio, venha me cobrir Quatro estações, eu não encontrei você O meu peito age quando eu lembro de você Você é minha rua, vai embora Quando o céu começa a amanhecer E as estrelas se apagam com amor E meu sorriso desfaz de tanta dor Desfaz de tanta dor E as estrelas se apagam com amor 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 E as estrelas se apagam com amor